Hoje em Harmony of Dissonance, como vocês podem estar percebendo, eu estou utilizando a Castlevania Advance Collection agora. Eu basicamente rejoguei até aqui e o motivo principal disso é que a música fica melhor aqui, ligeiramente, o que é realmente algo legal de se fazer num jogo de Game Boy Advance. Mas enfim, eu não me lembro se eu cheguei a fazer este segmento específico aqui no último episódio Então tudo bem, tipo, só dá a oportunidade de você atacar mais um eslagarto aqui e pronto. E aqui tinha vida extra e é isso, essa é a história que eu queria contar até agora, mas... E é, tá vendo o ponto de interrogação ali na direita? Isso basicamente indica que aqui tem um item importante para coletar nessa área, o que é realmente legal. E indo aqui, nós temos uma enciclopédia, indicando exatamente o que os itens fazem, os equipamentos, as magias disponíveis e combinações, drops de inimigos. É realmente legal. Tipo, aqui, esse cavaleiro te dá uma armadura de 8 de defesa, se você tiver sorte. Só que é um drop raro, então eu... eu não sei. Eu não sei, eu tô meio que afim de ficar... Oh! Oi, Maxine, como... como você está? Just, ele obviamente não está bem. Ele parece que tá todo sujo e, tipo, parece que ele foi cortado pela metade e está simplesmente chacoalhando de um lado pro outro numa dança esquisita. Oh, Just, é você! Ainda bem que você está bem! O que está errado contigo? Olha, pela pose dele, ele já estava... mal desde o início. Ah, eu acho que eu estive nesse castelo antes! O que é que você disse? Eu não consigo me lembrar bem, mas eu estive aqui antes! Sua memória está voltando? Parece que sim! Eu estive me sentindo esquisito desde que eu cheguei no castelo. Se a gente continuar, eu talvez lembre de alguma coisa. Ok, vamos junto! Não, a gente precisa ir separadamente, porque é claro que sim! Ok, e lá vai ele explorar lugares... Ah, quer saber? Ele pode explorar! Ele absolutamente pode explorar aquele lugar ali. Uh, isso aqui vai ser um chefe? Isso aqui absolutamente será um chefe! Oh, peraí, você fica invencível enquanto você fica utilizando aquilo. Oh, eu acho que isso aqui já é tipo a minha combinação favorita até agora, mas... Ah, armadura viva eu sinto muito, mas você não vai conseguir fazer muita coisa aqui. Só dizendo. E é, eu poderia utilizar certamente as sub-armas ali, só que não. Ok. Chefe no início do jogo, naturalmente, acaba sendo fácil e, ok... Ah, eu ia justamente dizer... Hum, seria legal se eu conseguisse derrotar essa armadura sem levar dano, mas eu levei dano e eu estou extremamente decepcionado com isso. A decepção é tremenda. Ok. É nesse jogo que você tem, tipo, o ataque de... Tipo, quando você coleta a esfera, o jogo diz... Uau, estiloso! Eu não sei. E eu consegui um rabo de lagarto. O que raios é isso? Ah, eu posso escorregar finalmente. Era tudo que eu queria. Ok. Agora que eu posso escorregar, uma parte do mundo se abre diante de mim. Quer saber? Não tinha um lugar aqui que a gente podia deslizar aqui na direita. Eu acho que sim. Eu acho que é melhor você ir fazer o vai e vem aqui logo de uma vez. Logo do início. Porque senão eu vou acabar esquecendo e vai ser trágico. Normalmente, meio que sacanagem que o jogo não indica lugares onde tem itens, mas... Tanto faz. Tanto faz. Isso é indiferente aqui nesse momento. Eu só estou querendo ir para o meu campo aqui. Eu acho que é à direita nessa sala. Meu! Essa combinação é tão boa! É tão absurdamente boa! Eu não sei nem o que dizer mais sobre isso, além de combinação boa ser boa. Provavelmente extremamente conveniente para ficar farmando inimigos ali. Muito melhor do que a combinação de soco. Por mais épica... Ahá! Por mais épica que seja a combinação de soco. Eu reparei em algo aqui. Ok. Eu não posso subir ali por cima porque a porta vai estar trancada. Mas, tipo... Oh! Oh! Isso aqui é muito mais rápido do que utilizar o dash. Isso parece como completamente errado, mas tudo bem. Sair escorregando é a melhor maneira de você seguir em frente aqui. E eu vou simplesmente me manter satisfeito com isso aqui. E é ok. A gente vai simplesmente sair escorregando o tempo inteiro por ali. A propósito, eu estou um pouquinho surpreso que encostar no lado daqueles pilares de ossos foi algo que causou dano ali. Ah! Sabia que eu ia ser atendido. E mesmo assim, eu não reagi adequadamente. Porque eu estou falando como se isso fosse, sei lá, uma grande diferença. Boa pergunta, sem muita resposta aqui. Ok. Essencialmente, eu quero ir para a esquerda e dar uma volta ali. Porque assim a gente vai poder escorregar e chegar onde eu quero. Tipo, pena que não dá para você fazer aquele salto para baixo e aquela quicada que você poderia. Isso seria realmente algo legal, mas não dá. Olha, uma coisa que eu tenho que pensar aqui também é que, tipo, das combinações que você pode fazer utilizando magias, eu acho que existe uma boa chance de, de algum modo... Será que eu deveria... Oh! E é, eu deveria escorrar aqui embaixo. E eu não posso seguir em frente aqui, porque está trancado. Eu precisaria de... Vai, deixa eu testar isso. Ok. Se eu ativar o círculo de energia... Ok. Eu simplesmente não sabia se isso teria resultados ou não. Mas é, o que eu ia dizer... É que eu já esqueci completamente o que eu ia dizer. Oh, sim, 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 a combinação. Talvez algumas combinações de magia tenham, sei lá, algum efeito que faça você subir para o alto. Porque se isso funcionar, isso significa que teremos opções interessantes. Só dizendo... Oh! Esse tempo inteiro eu poderia ter coletado esse item. E ele ficou ignorado ali completamente. Ok. O que isso faz? Eu provavelmente deveria, sei lá, observar aqui na enciclopédia. Ok. Soul Orb. Oh! Uau! É o que permite que você descubra o dano que você causa a inimigos. Incrível! Eu podia ter tido isso o tempo inteiro... E acabei negligenciando. Lastamente, meio engraçado... Provavelmente, nos comentários, tinha um monte de pessoas... Retirando o cabelo de suas cabeças. Simplesmente por eu não ter ido naquela direção. Não! É ali! É logo ali! Mas quer saber? Esse tipo de coisa não importa. Porque, viram só? Eu dei uma volta... De qualquer maneira. Eu sempre iria dar uma volta por aqui. E essa é a realidade. Mas, enfim... Olha, o que está acontecendo aqui... Eu acho que meio que... Demonstra... A situação... De vai e vem... Existente... Nesse jogo... Bem... Bem... Aqui. Porque, tipo... O jogo, basicamente, já força que a gente retorne... Por lugares que a gente já explorou. Basicamente, depois de conseguir o primeiro item ali. Tipo... Isso aqui não tem nem um level design super interessante. É bem? Corredores lineares... Com inimigos... Repetitivo ali. Então, isso... É menos que ideal. Ok. Agora... Para eu subir ali em cima... Eu preciso deslizar? Ou... É algum outro... Alguma outra coisa que eu preciso? Eu não sei. E quer saber? Pouco me interessa. Porque... Seguindo por aqui... Oh, peraí, bom soldier. Eu não posso simplesmente... Deslizar nele casualmente ali, mas... Algo me diz... Que você consegue aumentar a quantidade de dano... Feito por... Pelas suas escorregadas. E eu vou... Tentar manter isso aqui em mente. Ok. Aqui. Será que dá para eu... Matar diversos homens lagartos de uma única vez? Ah... Sim, mas eu não estou fazendo isso da maneira correta. Ei! Um ataque crítico. Mas é... Ficar farmando esses homens lagartos é algo que me... Mas... Peraí, mas hein? Oh, eu tenho que simplesmente seguir... Até o final aqui. O que... Honestamente... Meio que significa... Isso é um bom lugar para você simplesmente... Ficar farmando aquela armadura. Nessa mente. Provavelmente eu não ganho muita coisa... Com aquela armadura. Mas... É... Eu senti necessidade de farmar um pouquinho ali. Tipo, pelo menos... Pelo menos eu consigo a experiência. Nessa mente. Uma coisa que eu estou pensando agora. Ficar overlevel é um problema nesse jogo? Eu não me lembro disso. Mas tudo bem. Haha! Deslizando por aqui. Proposto. O lugar onde você pode farmar zumbis. Eu chego aqui. Peraí um instante. Eu não queria estar aqui. Eu realmente não queria estar aqui. Mas tudo bem. Ok. E eu absolutamente vou equipar isso. Ter sorte aqui é algo tremendo de se ter. Mas enfim. A gimmick desse jogo... É que tem dois castelos. E você pode acessar os dois castelos... Bem rápido do jogo. Se acostume com essa música. Essa é a música mais repetitiva do jogo inteiro. E... E é aqui que... Começa a ficar meio confuso. Você sai explorando o castelo. Só dizendo. Mas é. Se acostume. Tem tantas áreas nesse jogo. Com exatamente essa música aqui. É o tipo de coisa que derrete o seu cérebro. Eventualmente. Mas... É. Esta é a natureza de Harmony of Dissonance. Então... Acostumem-se. Ah. E agora temos uma caverna de cristal inteira aqui. Eu tinha esquecido que existia uma. Mas tudo bem. Olha. O jogo está indicando que o item que a gente coleta aqui... É vermelho. Será que isso significa que é aqui que você consegue... Uma das coisas do Drácula? Eu não sei. A chance existe. Mas... A certeza... Não. Ok. Pera aí. Eu estou jogando feito um idiota. O segundo castelo é naturalmente mais perigoso... Do que o primeiro. E eu tenho que... Levar isso um pouquinho a sério. A propósito... Mais um sprite reutilizado de Round of Blood ali. Se eu não me engano. Ok. Mas só a questão de, tipo... Prever... A maneira que o esqueleto vai dançar. E tudo vai dar certo. Melhor ainda. Pelo fato de eu ter... Pera aí. Pera aí. Falando em sorte. Deixa eu dar uma olhada aqui nos inimigos. Rapidez. Ahn... Ok. O que vocês têm? Ah, vocês dão poções. Isso não parece... Coisa mais interessante do mundo. Isso é legal que... Se essa mecânica tivesse sido implementada no próprio jogo em si. Mas infelizmente... Não é o caso. E eu estou... Oh, oh, oh. Item. Um item foi visto. Ok. O que eu ganho com isso? Ahn... Oferece uma fonte excelente de suporte. Oh, mas equipando aqui isso dá certo. Ok. Tudo bem. Fantástico. É 100% de defesa extra. Ok. Agora... Opa! É nível. Era o que eu queria. Era realmente importante. Pera aí. Uau. Isso já aumentou bastante o dano que eu estava fazendo, não é? Que louco. E é 34? Oh, não, não, não. Estava simplesmente confuso sobre a situação entre os fantasias... Não, 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 não. Estou fazendo já imediatamente bastante dano. Eu aprovo. Talvez eu não aprove o caminho que eu estou seguindo por aqui. Mas... Ok. Quer saber? Aumento de coração feio. Corações sequer são muito úteis nesse jogo, para falar a verdade. Eu acho que não, mano. Olha essa situação de level design aqui. Simplesmente. Beco sem saída. Com nada ali. Tipo... Isso é lugar de você colocar um save? Sério mesmo? Castlevania Harmony of Dissonance? Porque isso... Meio que te força a fazer esse zigue-zague aqui toda santa vez. Ok. Ok. Quer saber? Eu vou simplesmente ignorar completamente isso. É melhor. Ok. Para de ficar me atingindo, palhaço. Ok. Então tome essa. Frite e ponto final. É melhor. Ok. Deixa pra lá. Tenho que tratar esses esqueletos aqui com um pouquinho mais de respeito. E atacar com mais frequência. Isso... Isso é o que faz uma grande diferença. Oh. E ataque duas vezes. Ok. Pois é. Eu basicamente sempre estou esperando um pouquinho mais do que... Parece que eu deveria quando eu derroto um inimigo. Oh. Isso não é o Karasumen vagamente alterado. Acredito que sim. Seria legal se eu pudesse... Oh. Ok. Ainda bem que ele desceu. Tome essa. Oh. Peraí. Eu pensei que ele tivesse morrido. Quer saber? Indiferente. Ai. Meu. O cara faz bastante dano. Ok. Vamos lá. Continuar spameando. Oh. Não. Trágico. É. Oh. Peraí. Derrotado. Quer saber? Eu estou interessado. Ok. Está trocado. Estou interessado. Que tipo de drops você tem, meu amigo alado? Se você aparecer aqui em algum momento. Ahá. Ahn. 29 de def... Oh. 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 Drops muito bons. Ok. Eu vou... Ver se eu farmo esse inimigo em off depois. Eu não sei por quanto tempo eu faria isso. É. Quer saber? Eu estou simplesmente cogitando coisas sem saber o que raios eu ganho. Para falar a verdade, eu nem sei se sequer vale a pena eu estar aqui. Só dizendo. Pode ser que eu simplesmente tenha que retornar para o castelo normal. E isso é algo que me incomoda. Exatamente momentos como esse. Aqui. Oh. O explosivo ali. Hum. O jeito que aquilo funciona é que a explosão permanece. Inconveniente, mas paciência. Olha aí. O jogo demonstra as fraquezas dos inimigos ali. Isso é algo realmente importante de se ter em mente. Oh não. Eu estou com um soco. Oh. Que tragédia. É. Só fez 34. Trágico. Ok. Eu vou ter que encontrar uma bíblia em algum canto. Ahn. Ok. Esse lugar extremamente linear é extremamente linear. E aqui a gente tem a oportunidade de acabar sendo amaldiçoado. Oh. Eu realmente não sei qual é a direção mais interessante para seguir aqui. Quer saber? Observando o mapa. Isso parece mais interessante. Oh. Com uma armadura no final. Mais perfeito do que isso? Não podia ser. Ok. Na verdade é uma túnica de pano. Que aumenta bastante a nossa defesa. Então. Ok. Ok. Já valeu a pena essa expedição que ocorreu aqui. Muito, muito bom. Ah. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Ok. Pensei que esse corredor simplesmente continuasse com as mesmas coisas ali. Mas não foi o caso. Ok. Mas quer saber? Isso aqui é talvez uma ocasião perfeita. Para desativar isso aqui. E ver o dano que o soco faz. Meio fraco. Para ser perfeitamente honesto. Meio fraco. Mas... Tudo bem. É. É. Isso. É meio decepcionante. Para falar a verdade. Eu me lembrava disso aqui ser... Ok. Isso é ruim. Eu tenho que parar de levar bombas diretamente na minha cara. Que isso não ajuda ninguém. Espera aí. Isso aqui é um beco sem saída se eu continuar à esquerda, né? Eu vagamente me lembro disso. Mas a verdade é que eu não sei. Oh. Tem uma cadeira ali. O que a cadeira significa? Oh. Eu literalmente coletei a cadeira. A cadeira é algo que você vende? Tô começando a achar que sim. Jogo. Explicação. Eu preciso de uma explicação. Oh. Eu tinha esquecido. Isso aqui é um jogo onde você... Coleta móveis para decorar uma sala. O que... Definitivamente... É uma mecânica extremamente esquisita. Mas... Ei. Ela existe. Será que eu realmente deveria estar utilizando... Ah. Quer saber? Tanto faz. Tá na hora de eu reequipar... O livro de gelo. É. Que eu tenho algo mais útil. Ok. Tem mais uma bifurcação aqui. Oh não. Oh não. Oh não. Uau. Eu não tinha ideia aqui. Ah. Stunlock. Misericórdia. Ok. Ah. Isso foi realmente terrível. Tenho que tomar cuidado. Nunca sabe quando... Eu posso acabar... Numa situação... Extremamente ruim aqui. Aquilo foi uma bela demonstração disso. Eu preciso de um save. Tem um save aqui. Isso aqui parece um espelho... Do lugar que eu utilizei para chegar aqui. Então... Ah. Aham. Olha. O fato de ter uma grande caveira aqui... Não me deixa muito feliz. E é... Eu não vou para a caverna dos esqueletos. Quer dizer... Legal que tem tantos itens na caverna dos esqueletos. Mas eu não estou interessado na caverna dos esqueletos. Eu estou interessado em salvar o jogo primeiro. Aí talvez eu consiga... Algum interesse aqui. Mas... É ok. Eu... Ah. Tinha esquecido que essa parte do jogo era tão... Aberta. Assim. Oh. Tem um save aqui embaixo. Ah... Oh. Ok. É aqui que você coloca a cadeira. Mas por que, Just? Por que você sente a necessidade de decorar o castelo do Drácula? Olha. Isso é uma mecânica tão estúpida que... Ok. Tudo bem. Ei. É uma coisa para você coletar. E o jogo agora, tipo... Ah... Cuidadosamente... Meticulosamente demonstra ali que... Ei. Essas coisas são importantes de se coletar. Então... Não tem como discutir. Faz parte do 100%. Apesar... De ser o que é. Ok. Agora estamos nessa parte que parece... Bem reutilizada de Symphony of the Night. Pra falar a verdade, eu acho que tem uma boa chance de ser. Ok. Eu acredito que eu sei... Qual é o próximo chefe que a gente vai acabar... Enfrentando aqui, consequentemente. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Ok. É... Não tinha motivo nenhum desse... Eu vou subir manualmente ao invés de utilizar o elevador. Porque eu quero, sei lá, pelo menos... Ver o que existe aqui. Bom. Honestamente, esse lugar realmente deveria ter simplesmente... Esqueletos básicos como inimigos aqui, nesse ponto. Acho que não, mas quer saber? Tanto faz. Mas é... Eu me lembro de... Basicamente... Ir e voltar... Muitas vezes nesse lugar aqui. Ok. Parece que tem uma segunda torre ali em cima. Preocupante. Eu quero um save. Preciso de um save. Um save é necessário. Extremamente necessário. Vocês não entendem o quão necessário isso aqui é, mas... Olha a repetitividade existindo aqui. Agora... Percebo que não tem como você seguir em frente. Não estou feliz... Por ter encontrado um beco sem saída ali, mas... Não há muito que possa ser feito sobre isso realmente. A gente pode ir para a esquerda, a gente pode ir para a direita. Lestamente, eu tenho muito pouca ideia do que seria ideal ali. Ah, tá bom, né? Tá bom. Por favor, jogo. Um save. Eu só quero um save. Mas... E é isso. Outra coisa memorável sobre esse jogo. Momentos no qual você fica pedindo... Meu Deus, meu Deus. Eu preciso de um save. Ok. Armadura de machado. Você vai levar gelo. Ok. Eu não sei porque eu estava com tanto medo ali daquele inimigo, mas tudo bem. Proposta de impressão minha ou... Eu sinto que eu escutei esse ou... Das armaduras em algum outro lugar. Eu não sei onde, mas acho que é. Proposta. Uau, a música não está nem tentando. Yeah. Isso é hora de utilizar mais uma poção. Ok. Eu tenho bastante. Então está tudo jóia aqui no momento. Ok. Armaduras. Ah, droga. Eu tenho que atacá-las enquanto eu estou agachado. Senão... Não vai dar muito certo, eu acredito. Espero que isso não seja um bem que você sair, né? Eu adoraria ter... Algum item. Honestamente, uma chave seria tremenda aqui. Ok. Tem uma bruxa nesse lugar. Me pergunto sobre que tipo de drops ela teria. Mas, então, está assim. Ah, espera aí. Devorador de homens. Yeah. Veneno. Oh. Está envenenado aqui. É bem ruim. Eu preciso de um save. Eu preciso de um save. Eu continuo precisando de um save. Eu acho que só dá para ir para o lado direito daquela sala, tipo... Depois de mais várias horas jogando. Oh, o que é isso? É uma turquesa. Eu acho que isso tem zero propósito aqui para a gente, mas... Ei. Eu consegui. Eu vou simplesmente sair spameando aqui. Espero que você não se incomode. Ok. A animação de morte é realmente longa. Será que eu preciso saltar para ficar dando chicotadas ali? Está aí algo que vale a pena... Esse lugar é esquisito. Ok. Eu pensei que isso fosse, sei lá, um negócio de uma sala só. Mas não. Não leve pancadas. Eu estou numa situação menos que ideal aqui com vida. Então vamos ser cuidadosos. Ah, quer saber? Deixa eu retirar o gelo aqui. Deixa eu usar a cruz simplesmente por si só. Provavelmente é mais útil nessa situação. A propósito... Bela decisão. Deu ter a direita primeiro. Oh, quer saber? O aumento de vida seria... Olha, fantástico. Espera aí. Dá para utilizar... Oh! Dá para utilizar dois de uma só vez. Espera aí. Isso é bom? Muito bom. Oh! E cada ataque utiliza cinco corações. Lestamente eu nem tinha prestado atenção no custo de cada um dos seus ataques. Então... Ok. Agora eu prestei atenção. Esse lugar é suspeito. Por que tem essa pequena alcova ali? Ali deveria ter uma parede que você podia quebrar. Mas nada disso. Ei! Poção alta. Ok. Isso é bom. É isso aqui, jogo. Eu quero um save. Quero um save. Ah... Eu absolutamente não quero... Ok. Esses pantalhos não são exatamente inimigos super perigosos. Ok. Três de dano é... É algo... Ah! Ok. Siga em frente cuidadosamente. Ainda bem que, tipo, é a hitbox do corpo deles que causa dano em si. Por que eu acho que isso aqui vai ser uma grande perda de tempo e vai me levar para um beco? O que você está fazendo? Ah! Era isso que você estava fazendo. Bom... Ainda bem que... Eu sabia! Eu sabia que era uma perda de tempo. Eu sabia esse tempo inteiro. Eu sempre soube. Ok. Hora de retornar e eu chego à conclusão de que todas as direções que eu tomei aqui não me levaram a lugar algum. Ok. Para a caverna dos esqueletos, então. Isso... Eu realmente preciso de um save aqui. Oh, não. Oi! Calma. Está na hora de usar uma poção. Ai. E é, eu vou ter que retornar para a caverna dos esqueletos. Sim. Caverna dos esqueletos. Isso é gritantemente necessário. A propósito, eu acho que essa música, provavelmente a pior do jogo inteiro aqui, já foi descoberta, já está determinado e ninguém está em dúvida. E aí você, sai fora. Se você puder deixar um drop ali, isso seria fantástico a propósito. A propósito, aquilo realmente é uma voz de inimigo muito mais grossa do que eu imaginava. Não, não, não. Consigo seguir pela direita aqui. Eu consigo seguir pela direita. Ok. Só a cabeça é o ponto fraco. Ok. Enquanto você faz isso, eu vou simplesmente cair fora. E te atacar. Ok, beleza. Não... Não é... Nada super estressante. Vamos lá, jogo. Save! Ok. Não preciso mais estar em pânico neste momento. Ok, agora nós temos... Esqueletos macacos. Uh... Que tipo de drop é isso aqui? É... Ah! Seis pontos de defesa a mais. Não é a melhor coisa do mundo. Também não é a pior coisa do mundo. Hora de descer por aqui. Ah, qual é o jogo? Não dei... Oh, bota de bronze. Bom. Eu pedi algo. Ganhei algo. Mas... Hum... Ainda estou preocupado com o fato de não ter nada. Tipo, já pensou a gente basicamente explorar esse lugar inteiro? E ao fim disso tudo, só descobrir... Sei lá. Uma... Uma cadeira. Igual já aconteceu aqui. Isso seria trágico? Sabe o que seria trágico? Se eu tivesse que fazer as coisas... Oh, peraí. Gosmas, eu sei que tem um drop bom. Bom. Eu não sei. Pra falar a verdade. Isso é o que eu realmente não deveria afirmar. Mas tudo bem. Ok. Tem que ter alguma coisa aqui, não é? Sério? Nada? Hum... Olha, eu sei que esse jogo provavelmente deve ter sido feito às pressas, etc. Mas eu não sei exatamente o quão feito às pressas ele acabou sendo. Peraí. Esse combo... Oh, peraí. Isso aqui é exatamente o melhor combo. Yes! Ok. Demorou. Mas eu tô com a melhor sub-arma aqui. Uau! Garfo e faca. Ok. Espero que vermelho ali não simplesmente signifique que isso são itens para decoração. Isso seria extremamente decepcionante. Mas a cada momento que se passa, parece mais provável. Ok. Isso parece uma sala maior do que as outras. Isso é bom. Ah, sim, eu consigo opções. Ok. Ou eu... Peraí, o quê? Oh! Isso é algum tipo de quebra-cabeça? Qual é a sua natureza? Peraí, será que eu tenho que derrubar isso pra cá? Hum... Oh, quer saber? Pra falar a verdade, eu já entendo perfeitamente a natureza desse quebra-cabeça. Ok. Eu tenho que, basicamente, sempre ter a oportunidade de empurrar a caixa. Senão, eu não vou conseguir prosseguir. Vamos lá, jogo. Item permanente. Eu gostaria de ter um item permanente. Será que aquilo na direita é um save? Eu não sei. Isso me preocupa. Ok, eu vou simplesmente seguir em frente por aqui. E... ok. Isto é algo permanente. O que é bom. Não é algo que faz a gente encontrar coisas. Mas é algo permanente, pelo menos. E você é loja? É algo que faz a gente encontrar. Oh... Isso... É definitivamente uma das músicas de todos os tempos. Ok. Ah... Peraí. Primeiramente, deixa eu vender coisas. Ah... Yeah. Vamos vender as pedras preciosas. Oh! Isso é a única coisa que você realmente pode vender. Deixa pra lá. Tem alguma coisa que presta aqui. Ah... Aumenta a inteligência é legal, mas... Até o que aumenta a sorte. Isso seria, tipo, realmente legal. Oh, isso aqui parece que vale a pena comprar. Ah, tá bom. Comprando o capacete para melhorar a nossa defesa mais ainda. Ah... Mas eu vou colocar isso aqui no lugar do quê? Ah... Essa aqui, correto? Peraí. Isso aumenta em um ponto. Com o que o jogo eu tava comparando? Oh... Com as luvas. Ok. Agora, o negócio de sorte. Eu, basicamente, provavelmente, nunca vou acabar equipando, mas... Essa coisa inteira, de novo, foi um grande, inteiro, beco sem saída. Pra variar. Beco sem saída. O jogo. E é por isso que é o favorito de todos os fãs de Castlevania. Nessa mente. Hum... Dos jogos mais e menos discutidos de Castlevania aqui, eu acho que os que acabam sendo menos discutidos são justamente esse e o Portrait of Ruin também. Não é verdade? O que eu acho meio esquisito. O Portrait of Ruin ser menos mencionado, mas... Ah, quer saber? Eu não sei do que eu tô falando. Eu só me lembro de como ele foi um jogo que travou em emuladores quando eu tentei jogar. E travou no meu 3DS quando eu tentei jogar. E, portanto, eu não cheguei muito longe nele, mas, ei... Felizmente, com a nova coleção, eu tenho mais... Eu terei uma oportunidade no futuro. E vai ser fantástico. Ah, ok. Pra onde é que eu tava indo mesmo? Eu estava indo de volta pra essa sala salvar o jogo novamente. E vocês estão percebendo? Aqui também, como diversas salas dão uma volta... Aqui, eu acho que isso foi algo feito propositalmente. Porque assim você acabaria se demorando mais para ir de um lado pro outro. Eu fortemente suspeito disso. Ok. Eu vou... Continuar descendo por aqui. Olha, aquele... Uh, eu tenho quase certeza que eu escutei em aquelas propagandas zoadas de jogos de celular. Em algum lugar. Oh, peraí, chefe. Chefe. Ok, progresso. É um golem. Uh, ok. E acredito que o... Oh, três pancadas. Muito bom. Muito, muito bom. Ok. Agora é simplesmente questão de jogar o videogame. E acredito que não vai demorar muito... Olha. Ele simplesmente se foi. Peraí, isso aqui é um jogo no qual existe... Oh, peraí, peraí. Não. Agora o núcleo estava exposto. Isso foi a única coisa que realmente aconteceu ali. Eu vagamente me lembro agora de que, tipo... Uma coisa que acontece bastante aqui é... Ah, eu estou meio que preso. É você spamiar magias constantemente contra... Ok, eu sinceramente não sabia o que fazer ali. Mas tudo bem. Ahn... Mas é, basicamente eu me lembro de a maioria dos chefes você simplesmente utilizar uma combinação de magia, spamear, e os chefes basicamente derretem diante de você. Especialmente se você desequipar o livre e sair utilizando as sub-armas depois. Basicamente, severo spam com grandes resultados. Ok. Ahn... Eu derrotei um chefe e a recompensa é ambígua. Ok. A recompensa é um elevador. Algo me diz que eu não vou conseguir voltar com facilidade. Ahn... Preocupante. Oh! Tem algo esquisito sobre existir o que essencialmente é um elevador da fase do Boomer Quanger aqui. E é tão lento. Tipo, isso aqui não podia ser um pouquinho mais rápido, não? Por favor, eu nem reparei, mas se você segurar pra cima, o Just faz uma pose. Uma pose que realmente não é exatamente super natural, mas... Quer saber? Ele obrigatoriamente sempre utiliza essa pose quando ele está prestes a... Oh, pera aí um instante. Isso aqui parece algo. Aquilo não era nada. Deixa pra lá. Provavelmente sempre faz essa pose antes de ele tentar qualquer coisa ali, mas... Enfim, monstro foi esmagado e o sangue dele foi o que... Ele levou ali. O que, honestamente... Parece como uma coisa que não funcionaria muitas vezes. Olha... Eu não sei o que raios o Drácula estava pensando quando ele criou essa sala aqui do castelo, mas, honestamente, o Drácula sequer tem alguma coisa a ver com o design do próprio castelo. Eu acredito que não, mas... Uau! Incrível! Ei, uma pedra amarela! Com isso, nós temos ataques de eletricidade! Uou! Meu, isso... Foi... Oh, não! Isso foi definitivamente uma das coisas de todos os tempos aqui como recompensa. Tipo, é legal, consegui uma recompensa permanente, que foi o que eu pedi. Mas não é o que abre nada, isso aqui é puramente pra combate! Oh, não! Ah, tudo bem. Ok, como é que eu chego ali em cima? Será que eu vou ter que retornar aqui quando eu tiver uma maneira de ficar saltando? Acredito que sim. Ok, bom, pelo menos aquilo continua marcado permanentemente no mapa, o que é bom, mas... E é, em termos de progresso... Não houve muito progresso. Mas ainda tem lugares aqui abertos diante de mim, mas... Eu realmente tô achando que você tem que seguir em frente no castelo principal. E se você não fizer isso, você vai ser um grande tolo, que nesse tempo inteiro não sabia o que fazer. E neste momento eu estou me sentindo como um grande tolo, que não sabia o que fazer. Por favor, vocês repararam ali a pedra do chicote? Não é nem algo que aparece... Oh, peraí! Isso aqui parece um lugar perfeito de se estar. Um momento. Nem aparece como um item permanente significativo que eu acabei de coletar ali. O que é certamente algo. Ok, vai pegar uma nessa hora. O que a gente encontra aqui? Oh! Oh, sempre poderia explorar isso aqui o tempo inteiro. Ok, isso é algo que meio que torna o design esquisito. Peraí. Isso aqui é uma maneira de você pular o chefe. Não. O que parece extremamente esquisito. Será que isso aqui é um lugar que eu não poderia explorar completamente antes? O que está acontecendo aqui? Não sei o que está acontecendo aqui. Ok. Ok, uma poção. O que? O que há com todos esses lugares com recompensas inúteis? Tipo, isso é algo que eu sabia que sempre foi um problema em Castlevania desde o início. Mas, sei lá. Tem algo que me diz que esse jogo tem esse tipo de situação com muito mais frequência do que literalmente todos os outros jogos. Mas, tudo bem. Ok. E eu consegui um estado. Somente inutilidades e eu não posso passar por ali. E eu não tenho a menor ideia do porquê. Bom, para falar a verdade, eu acho que aquilo deve ser um lugar que você só pode alcançar indo da esquerda para a direita. Ou seja, fazendo aquele grande pulo por ali. E eu vou parar neste momento. E no próximo episódio, iremos para a zona dos esqueletos ali na esquerda. Aí eu vou ficar... Oh, eu... Ok, eu entendi o que aconteceu ali no mapa. E eu vou entrar num beco sem saída. E eu vou ficar realmente decepcionado. Aí eu vou ter que dar uma volta tremenda até onde eu estava no primeiro castelo. Tipo, sabe ali na esquerda? No save mais à esquerda de todos. Pois é. É ali que você segue em frente com o jogo, não é?